Música Moisés, qual a relação dos fetiches com a espiritualidade? Como posso me livrar para viver de maneira plena a sexualidade? Como surgem os fetiches? Por que surgem? Estou tentando me curar faz tempo, mas não consigo controlar a energia sexual e acabo sempre retornando ao vício. Tem me atrapalhado muito ultimamente, pois acabo desperdiçando muita energia e estou sempre exausto e desmotivado. Para qualquer interação social e sexual. Olha, na verdade, a nossa energia mais de motivação, a nossa energia forte, ela é gerada pelo chakra básico. Ali nasce a nossa vida, nasce o nosso corpo. Então, é uma energia potente. E eu penso que, você está me dizendo aqui, olha, como eu posso me livrar para viver de maneira plena a sexualidade? Olha, tem questões que nascem na gente para compor, para compensar, podem ser adaptações. Alguma dificuldade que nós tenhamos emocionalmente pode nos levar a fazer composições que podem ser, por exemplo, fetiches. Então, você é uma pessoa que gosta do pé da mulher ou do homem, que gosta da roupa, que gosta de roupas íntimas, que começa a pegar objetos para representar uma pulsão sexual ou uma satisfação ou um desejo. Tem alguma coisa que tem que ser revista, né? Espiritualmente, isso eu vejo que não é muito bom. Por que que não é muito bom? Porque você acaba trazendo para o teu composto energético coisas que não têm a ver com a sequência natural. Eu sei que eu posso até parecer ultrapassado quando eu falo isso, né? Mas nós, a nossa civilização aqui, a nossa sociedade, ela foi trazendo tudo que... Algumas coisas que interessam e outras que não interessam, né? Está cheio de tranqueira na nossa vida que nós não precisamos e um dia nós vamos dar de cara, né? Uma maturidade que vai dizer por que eu estou usando isso, por que eu estou fazendo isso, não tem o menor sentido. A busca ideal de uma relação sexual, penso eu, seria entre duas pessoas que se amam, né? Duas pessoas que se gostam, que uma ajuda a outra, que tem um caminho tranquilo, que não é muito fácil de a gente conseguir, né? A gente está sempre buscando prazer, euforia e é óbvio que quando você está falando de fetiche, é o que a gente busca, né? Não tem muita saída, não. Eu penso que ao usar isso, né? Você tem que pensar como é que está o mundo espiritual à tua volta. Você falou de perda de energia. Sim, tem um roubo de energia muito grande quando a gente pratica essas coisas, né? A gente tem que ter muito conhecimento pra fazer algumas coisas sem de verdade enveredar pela desorganização, pelo erro, né? Acho que nós temos que nos produzir evoluindo, né? Sendo cada vez melhores, mais organizados e mais felizes. O fetiche, ele é um desorganizador, tanto emocional, isso é meu ponto de vista, tá? E eu já me adianto pedindo desculpas se vocês acharam que não é, mas é o meu ponto de vista. Ele é um desorganizador emocional e é um desorganizador espiritual. Nós temos que pensar que é assim, a gente nunca está só, né? Sempre tem consciência esperta da gente, sejam os parentes, sejam amigos espirituais. Qualquer coisa que você faz ou é patrocinado por aqueles que são melhores, né? Ou por aqueles que são piores. Os piores são aqueles que querem as nossas energias e nos patrocinam para que a gente faça qualquer coisa desse tipo. Então, eu acho que o fetiche, ele é uma coisa que a gente tem que repensar, né? E não é uma boa ideia a prática dele, certo? Então, é isso aí. O nosso site é o www.centrodeestudos.org Nosso blog é o Fora do Corpo.com O Amigos do Sec aguarda você e a gente se encontra na próxima pergunta. E a gente se encontra na próxima pergunta.